Bom, devido a diversas dúvidas, diversas procuras que a gente teve na saúde por direito em relação à dependência química, que é um assunto muito discriminado, um assunto muito complexo, muitas famílias têm dificuldade na busca de tratamentos nesse sentido, hoje eu estou aqui conversando com o Dr. José Roberto Ottoboni, ele é proprietário de uma clínica de dependência química e é uma clínica que me chamou muito a atenção pela profissionalidade e pela especialidade que eles seguem dentro da clínica. Dr. José Roberto, eu queria que você se apresentasse, falasse sua especialidade. Bom, meu nome é José Roberto Ottoboni, eu sou médico, formado pela FAMEMA há 25 anos, eu sou especialista em clínica médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, sou especialista em psiquiatria pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria e especialista em dependência química pela Universidade Federal de São Paulo. Trabalho na clínica há 20 anos e há pelo menos 16 anos eu sou o proprietário único dela e coordenador geral. Doutor, para a gente começar essa conversa, eu queria bater um pouco nos maiores medos, nas maiores objeções que tanto as famílias quanto os pacientes têm na busca do tratamento da dependência química, certo? Por exemplo, vamos falar um pouco da dificuldade de aceitação do diagnóstico. Então, uma pessoa que tem de fato a dependência química, quando ela percebe que ela precisa de ajuda, que ela percebe que precisa de uma internação, já está num grau extremamente elevado, imagino. Sim. Bom, primeiro vamos definir, que às vezes quando a gente fala de deficiência química, nós pensamos só em medicações e drogas sintéticas ou químicas. A dependência química é um termo abrangente que inclui, inclusive, o álcool. Então, o álcool e as outras drogas, quando a gente falar aqui. Existe uma dificuldade muito grande porque é uma doença que é muito estigmatizada, não só pela sociedade, como também ela é muito vista com preconceito, porque a maior parte da nossa população tem uma ignorância com relação ao que é síndrome de dependência química. Eles acreditam que é um problema moral, pessoal ou religioso, falta de Deus no coração, falta de ética, falta de vergonha na cara. E não é. É uma doença reconhecida pela classificação internacional de doenças, desde 1976. Tem o seu CID e deve ser levado a sério, tanto quanto qualquer outra doença orgânica. E é importante o senhor ter levantado esse ponto, para deixar claro para todos os que assistem esse vídeo, que por ser uma doença, uma doença crônica, um CID, inclusive, existe uma obrigação do plano de saúde, quanto do Estado, em fornecer esse tipo de tratamento. Uma vez que na própria Constituição Federal é nos garantido acesso à saúde. E quando nós contratamos um plano de saúde, o plano de saúde assume toda a responsabilidade do Estado, não podendo passar essa responsabilidade, subsidiar essa responsabilidade, a partir do momento, subsidiar para o Estado, a partir do momento que ele está cobrando para dar esse acesso à saúde. Então, por mais estranho que possa parecer para quem está ouvindo, ou para quem está vivendo esse problema da dependência química, o plano de saúde tem a obrigação, sim, de fornecer o tratamento, de fornecer a internação integral, inclusive com toda a medicação, que eu até acredito que dentro da sua clínica deve ter muitos tratamentos cobertos por planos de saúde, ou por ações judiciais, através de liminares que conseguiram para poder fazer o pagamento, como acredito também que deve existir, de fato, o credenciamento. O credenciamento de planos de saúde com clínicas de dependência química. Sim, a clínica funciona credenciada a alguns planos de saúde, não vou citar eles aqui, mas uma meia dúzia de planos de saúde, pelo menos. Uma parcela dos usuários são pagantes. E, assim, a gente procura fazer o melhor tratamento com base na melhor evidência científica, independente das restrições de plano ou mesmo das privadas. E a parte do fornecimento de medicamento, doutor, também é importante passar aqui, que todo medicamento deve ser custeado pelo plano de saúde também. Uma vez que nós, como consumidores, assinamos um contrato com o plano de saúde, a gente não tem a opção de mudar as cláusulas, não tem a opção de mudar o contrato que nos é dado para assinar. Isso é um contrato de adesão. E, por conta disso, quando a gente entra com a ação judicial, a gente deixa de ser regido por esse contrato abusivo e passa a ser regido pelo Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor nos protege em relação a essas cláusulas abusivas, principalmente nessa parte, que daí é a que cabe para a dependência química, no fornecimento de medicamento. O fornecimento de medicamento não pode ser, não pode existir o argumento do plano de saúde de que ele fornece só o tratamento e o medicamento não. Mesmo hospitalar, quanto domiciliar. Normalmente, quando se busca um medicamento para dependência química, daí eu me corrija se eu estiver falando alguma besteira, quando se prescreve um medicamento domiciliar, normalmente é um complemento do hospitalar. Sim. A internação em clínica psiquiátrica, ela acontece em uma sequência do tratamento. Normalmente, o paciente que interna em uma clínica, ele passou antes por um tratamento ambulatorial que não deu certo. Daí, então, a clínica passa a ser uma opção. Então, é um contínuo, é um tratamento ambulatorial que passa por um período de internação, mas que continua depois como o tratamento ambulatorial. E as medicações seguem esse contínuo. Exatamente. Ocasionalmente, dada a gravidade da dependência química e quando ela está influindo e interferindo negativamente em muitos âmbitos da vida pessoal, como, por exemplo, o paciente que está exposto à sociedade, que corre risco ou que oferece risco a alguém, ou paciente onde já perdeu os vínculos de trabalho, de família, de sociedade, a internação é feita direto em uma clínica sem passar antes por uma avaliação ambulatorial. Mas ambos os pacientes precisam da cobertura medicamentosa mais efetiva possível, de acordo com as normas internacionais. Antes da gente falar mais um pouco do porquê que esses pacientes acabam chegando na internação, eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que é o tratamento ambulatorial e o que é a internação. O tratamento ambulatorial é quando você frequenta o consultório do profissional, normalmente em horários pré-determinados, em consultas de uma hora, 50 minutos, e faz retornos periódicos, uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou a cada 30 dias, e passa o restante do tempo em casa, ou trabalhando. O tratamento sobre internação, o paciente vai até o local de internação e ali ele permanece durante algumas semanas ou meses. No caso da minha clínica, a gente tem uma metodologia que segue um tratamento que varia de 4 a 6 meses. O tratamento ambulatorial, só mais uma dúvida, o tratamento ambulatorial seriam consultas? Consultas. E isso é importante dizer. Quando o paciente está fazendo um tratamento ambulatorial, antes de uma necessidade de internação, é possível ter uma prescrição médica descrevendo a quantidade de consultas que ele vai precisar e o tempo determinado para esse tratamento? Via de regra, sim. Mas nem sempre na prática a gente consegue fazer isso por uma limitação econômica do paciente. Tá. Eu pergunto isso pelo seguinte. É importantíssimo que quem está vendo esse vídeo e se identifique com esse problema entenda que para conseguir um fornecimento de forma judicial através de um plano de saúde, para uma internação ou mesmo para um tratamento ambulatorial, é muito importante possuir uma prescrição médica completa. Sim. E por que que eu falo que a prescrição médica é importante? Porque não sou eu como advogado, não é o juiz e muito menos o plano de saúde que pode determinar a quantidade de consultas que esse paciente precisa. A única pessoa que pode determinar a quantidade de consulta, a quantidade de tratamento, o medicamento, enfim, tudo o necessário para esse paciente é o médico especialista, no caso o senhor. Sim. Então, é só para deixar claro aqui no vídeo que para qualquer passo que você dê, tanto para pedir administrativamente no seu plano de saúde ou para conseguir esse fornecimento pelo Estado, pelo SUS, o primeiro passo é conseguir uma prescrição médica, é conseguir um diagnóstico fechado de todo o tratamento, mesmo que sejam 10 consultas, 15 consultas, 30 consultas, não sei a quantidade de consultas, vai variar de cada caso, claro, mas o importante é que existem muitos contratos de plano de saúde que cobrem apenas 5 consultas anuais ou existem muitos contratos com a chamada, com a famosa co-participação. Quais são os problemas desses contratos? Primeiro, o plano de saúde não pode colocar nenhum obstáculo para o seu acesso à saúde. Como o doutor aqui já falou, a dependência química é um problema de saúde, é uma doença com até SID, uma doença crônica com SID. Então, você precisa de um tratamento para curar isso. Então, a partir do momento que o plano de saúde não pode, por nenhuma barreira para esse acesso ao seu tratamento, ele não pode impor 5 consultas anuais. Ele tem que fornecer todas as consultas que o médico especialista acabou prescrevendo. O médico especialista, você precisa, por quê? Porque você não pode achar que precisa de consulta, achar que precisa de medicamento e simplesmente procurar no plano de saúde. Você precisa passar por um tratamento, você precisa passar por um médico, por uma pessoa que entenda do que está fazendo e tenha um tratamento com começo, meio e fim. A partir do momento que você tem esse especialista te acompanhando e dando suporte para esse tratamento, o plano de saúde tem que fornecer tudo o que for necessário para a sua alta definitiva. Então, a necessidade de tantas quantas forem as consultas e, principalmente, o abuso da coparticipação. Não sei quanto custa uma internação, no caso, mensal de um paciente, mas vamos estipular um mero exemplo que uma internação mensal custe R$ 5 mil. É muito comum que um plano de saúde cobre de coparticipação, dizendo que o valor de 30%, 40% ou 50%, depende do contrato que você assinou, cobre de você uma quantia maior do que esses R$ 5 mil, dizendo que é só referente à coparticipação. Então, eles não conseguem comprovar a base de dado que eles cobram. Então, às vezes, a coparticipação acaba ficando mais cara do que um tratamento particular. Por isso, a importância de buscar isso com o plano de saúde, buscar isso através de qualquer meio judicial, inclusive, se não der certo, ou administrativo, para tentar anular essa cláusula de coparticipação como uma cláusula abusiva do contrato de adesão que ele assinou e, principalmente, por estar sendo criado barreiras que afastam do acesso à saúde. Sim, porque muitas famílias, quando chegam no segundo ou terceiro mês e vêm a coparticipação, acabam optando em interromper o tratamento porque não tem condição financeira de entrar com uma coparticipação de R$ 6 mil, R$ 7 mil, que, aliás, é muito acima do que a gente cobra. O outro ponto importante é a família interromper o tratamento por falta de dinheiro. O quanto isso é prejudicial para um paciente? É muito prejudicial. A recaída, quando você está fazendo um tratamento conseguindo um período de abstinência e acontece a recaída, a recaída volta o tratamento a estaca zero. O paciente, quando ele recai, ele não recai aos poucos, usando um pouquinho num dia, um pouquinho no próximo. Ele recai exatamente onde ele tinha parado antes de internar. Ele entra pesadamente de novo no uso com todas as consequências sociais, familiares, trabalhistas, o estigma, o preconceito, tudo isso volta. Então, é como se ele não tivesse feito absolutamente nada e ainda é uma porta para um avanço da doença. Por conta disso, por ser tão prejudicial uma interrupção no tratamento, é que isso, numa ação judicial, acaba sendo caracterizado como urgência. E a hora que caracteriza a urgência numa ação judicial, você, paciente, ou você, familiar, que conhece alguém que esteja passando por esse problema, não tem custo. e essa é a importância de buscar o amparo de um plano de saúde ou mesmo do Estado, para que consiga chegar ao final do tratamento. Eu não sei se existe uma taxa, se existe um estudo de recaídas pós-tratamento, ou se a eficácia final do tratamento é muito melhor, muito mais controlada. Acho que isso depende de qual grupo de dependentes químicos que estamos falando. No caso da clínica, se a gente imaginar que é uma pirâmide invertida, os pacientes que estão aqui em cima são dependentes mais leves que acabam se curando às vezes com um grupo de autoajudo, uma igreja ou até mesmo uma consulta ambulatorial. Numa faixa um pouco mais abaixo, estão os pacientes que têm uma dependência química de leve para moderada, mas que ainda assim conseguem resolver o problema só frequentando ambulatorialmente. Mas tem uma porcentagem mais baixa nessa pirâmide invertida, que são os pacientes que já tentaram ambulatorial, já foram na igreja, já foram no grupo de autoajuda, já fizeram tratamentos ambulatoriais e ainda assim não conseguem se livrar da dependência. Esses pacientes aqui são os nossos clientes. Normalmente, eles não conseguem sucesso porque em 80% das vezes eles não são só dependentes químicos, eles também são portadores de outras enfermidades psiquiátricas, como esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, depressões severas, inclusive com tentativas de suicídio. Então, é esse grupo que a gente foca na clínica da qual eu sou proprietário. Esse ponto que o senhor tocou agora, está aqui no meu roteiro até para falar, necessidade de tratamento de transtornos além da dependência, ou seja, os transtornos que de repente vão ocasionar a dependência, que é o que o senhor citou, ansiedade, depressão, esquizofrenia, bipolaridade, déficit de atenção e hiperatividade. Isso também é possível de ser diagnosticado e é possível de ser tratado antes de virar uma dependência. O ideal é que essa população de risco buscasse tratamento e que, vou usar um exemplo simples, o tímido. A pessoa extremamente tímida que experimenta álcool pela primeira vez. Ela vai ter uma experiência muito mais prazerosa que as outras pessoas porque ela vai descobrir que ali ela perdeu a timidez. Ele vai conseguir falar com as meninas, ele vai conseguir paquerar, ele vai repetir o uso de álcool outras vezes porque vai ser usado como medicação para ele. Até chegar o momento que esse uso de álcool vira dependência de álcool. E aí, uma coisa reta alimenta a outra. A timidez excessiva leva ao álcool e o álcool, por sua vez, aumenta a timidez excessiva. Usando um exemplo simples, mas isso acontece de uma maneira muito mais complexa nas esquizofrenias, no transtorno bipolar, no déficit de atenção e hiperatividade, no depressivo grave. Entendi. Entendi. E esses transtornos também são cobertos pelo plano de saúde. Também são necessários à cobertura e também são possíveis de tratamento para evitar uma recaída ou uma elevação para uma dependência química, claro. O consenso científico é que o transtorno comórbido e a dependência têm que ser tratados ao mesmo tempo. Você não pode se focar na dependência química e dar alta para a pessoa descompensada da bipolaridade porque ela vai recair no primeiro momento. então eles têm que ser tratados em paralelo. Por isso que a gente estipula um tempo de quatro a seis meses. 80, 90% dos nossos pacientes são comórbitos. Tem duas doenças no mínimo. Entendi. E isso entra muito no assunto das objeções e medos principalmente das famílias. Porque normalmente a família é a última a saber. É a última a perceber que tem alguma coisa errada. A família até como mecanismo de defesa da dificuldade de ter um dependente químico tende a minimizar para sofrer menos. Mas normalmente quando o paciente interna e a família fica preocupada com a vizinhança ficar sabendo as pessoas do trabalho normalmente toda a vizinhança todas as pessoas do trabalho já estão sabendo da dependência química. E ficar sabendo que o dependente químico está internado tem até um efeito protetor dessas pessoas saberem que ele buscou uma ajuda. A gente vive isso muito com profissionais liberais por exemplo funcionários de grandes indústrias que procuram internação. Entendi. Fugindo um pouco aqui do roteiro mas você falando aqui me fez lembrar uma coisa. O senhor comentou que vocês na clínica particular do senhor possuem alguns credenciamentos de planos de saúde porém é muito comum no meu caso agora falando como advogado é muito comum em ações judiciais de famílias que nos procuram para conseguir uma internação ou para conseguir um tratamento já lá na frente já o definitivo que seria internação mesmo final e na defesa dos planos de saúde ser alegado que o plano de saúde pode fornecer sim o tratamento porém em clínicas credenciadas só que é muito difícil nesses processos eu com experiência própria que eu posso falar de advogado é muito difícil nesses processos conseguir clínicas profissionais como a do senhor normalmente os planos de saúde eles jogam para clínicas generalizadas clínicas que atendem desde o manicômio até o os pacientes institucionalizados exatamente os idosos que já estão morando na clínica isso realmente é uma realidade isso acontece a nossa clínica é especializada na dependência química e focando a comorbidade ela não é especializada em tratar o esquizofrênico mas o esquizofrênico com dependência química esse é o nosso grande diferencial além claro de todo tratamento embasado em evidências científicas e bem estruturado nesse período de 4 a 6 meses então e para evitar esse tipo de argumento do plano de saúde aí volta para a minha área que é importantíssimo deixar claro isso é resolvido unicamente demonstrando a necessidade de urgência do caso específico que é através da prescrição médica então uma vez que tem uma prescrição médica de um médico especialista demonstrando a necessidade desse paciente a urgência do tratamento e todo o tratamento detalhado dentro da prescrição aí não pode ser jogado numa clínica qualquer tem que ser tratado numa clínica realmente estruturada para ter resultados além do fato de que alguns pacientes vão direto na clínica por ouvirem falar no boca a boca ou por lerem em algum local e não não é infrequente até relativamente frequente a pessoa chegar ao ar de carro com o dependente químico já numa situação de pós-tentativa de suicídio ou de surto psicótico quando perde completamente o contato com a realidade e às vezes esse paciente é de um plano que não é coberto pela nossa clínica mas você tem que atender você tem que acolher e tratar é uma situação de urgência e emergência então esse paciente entra e o plano deveria ter a obrigação ética e legal de custear o tratamento se não tem a obrigação ética e legal judicial vai ter porque a partir do momento que a gente entra com uma ação judicial saindo uma liminar o plano de saúde é obrigado a custear a clínica particular mesmo não tendo credenciamento uma vez que ele não consegue entregar um tratamento à altura da prescrição sim entendeu assim até não entrando no nome do plano recentemente a gente teve um problema com um plano que comprou um segundo plano e foram numa visita para me conhecer já impondo que o que eles pagariam era em torno de 70% do plano anterior que já era pouco e que o máximo de tempo que eles autorizariam era de 60 dias então a gente automaticamente se descredenciou desse plano mas os pacientes que eram desse plano numa situação de urgência continuavam procurando a clínica porque já tinham criado uma relação de confiança e de acreditar nos resultados infelizmente isso é mais comum do que a gente imagina como eu já disse aqui o plano de saúde não pode determinar a quantidade de sessões não pode determinar o tempo do tratamento muito menos a qualidade ou medicamento que vai ser usado nesse tratamento só o médico especialista que pode determinar isso e infelizmente acontecem ainda coisas muito piores aqui devido aos nossos relatos aqui dos processos que a gente já teve a gente já teve casos de cidades pequenas cidades no interior de São Paulo em que um plano específico tem o monopólio dessa região e quando esse plano específico tem o monopólio dessa região ele coage os próprios médicos a não fornecerem as prescrições médicas necessárias então não vou nem falar o caso da dependência química porque não tem como você dar prescrições paralelas mas num caso de home care por exemplo a gente já teve diversos relatos de pacientes que estavam precisando de um home care e enfermagem domiciliar e o médico que era credenciado a um plano específico não fornecia não queria fornecer e todas as prescrições que ele mandava ele falava cuidados especiais cuidados não sei não conseguia usar a palavra home care aí depois a gente foi entender com a experiência que quando um médico credenciado dá uma prescrição de algo que o plano de saúde não quer fornecer o plano de saúde encara isso como uma traição do médico credenciado e fala assim agora você vai pagar uma multa para ajudar a custear o tratamento que você prescreveu já que isso para o plano de saúde não é suficiente e nós entendemos que não existe esse argumento de que esses tratamentos são muito onerosos para um plano de saúde é o contrário existem milhares de pessoas que pagam um plano de saúde e não usam sim justamente e na verdade isso é a grande vontade de todos acho que ninguém paga um plano de saúde com vontade de usar a gente não quer usar mesmo é o seguro exato agora a segurança que nos dá um contrato de plano de saúde é justamente que a hora que eu precisar eu tenho a minha segurança eu tenho esse acesso à saúde é uma coisa tão sem sentido que se a gente fosse banalizar o que acontece totalmente sério seria como se a gente fosse na hora de assinar o contrato e falar assim eu quero assegurar o meu braço esquerdo porque o braço direito eu não vou quebrar porque o braço direito é mais forte então não vai ter problema então só o braço esquerdo se eu tiver um Alzheimer beleza pode ter essa cobertura porque eu tenho uma mãe com Alzheimer mas Parkinson não Parkinson não tem ninguém na minha família então não precisa não dá pra prever o futuro a gente não consegue fazer isso se a gente não consegue o plano também não consegue então o plano também não pode dar essas restrições de tratamentos mais caros simplesmente por não querer pagar senão não faz sentido a gente ter um plano de saúde exato certo então é triste realmente ver tudo isso acontecer é triste realmente ver o quanto os planos de saúde acabam sendo agressivos nas suas defesas e realmente porque eles já colocaram na conta esses processos judiciais para eles é interessante fornecer só quando são obrigados judicialmente e negar para a grande massa administrativamente então se a gente colocar que mil pacientes no Brasil inteiro procuram os planos de saúde por dia para conseguir uma internação por dependência química por exemplo e o plano de saúde nega para todos três, quatro deles é que vão entrar com um processo judicial para conseguir essa internação a maioria nem sabe nem sabe que tem esse direito e mesmo assim esses três, quatro ainda vão cair na mãos de juízes que acreditam sim que um excesso de condenação para os planos de saúde vai poder prejudicar um todo vai acabar quebrando o plano de saúde prejudicando os outros clientes nós acreditamos justamente no contrário que esses juízes deveriam dar condenações sim onerosas mais altas para o plano de saúde de ver que não vale a pena continuar negando administrativamente e fornecer isso de forma administrativa para os pacientes que realmente precisam e evitar que esse problema todo se alastre sim e criar mais um problema para a família que já está normalmente estafada desgastada com a própria dependência química exatamente e aí tem que se envolver em todo um processo judicial é muito cansativo exatamente doutor vamos repassar um pouquinho principalmente os problemas tanto do paciente como da família aqui eu anotei alguns tópicos que eu conversei com o senhor antes da gravação que o paciente que realmente não aceita o diagnóstico que ele não aceita que ele está em um estado de dependência química outra coisa importante da gente falar é que quando isso acontece o senhor citou aqui que as famílias têm vergonha acabam achando que vão ser discriminadas na sociedade por ter um dependente dentro de casa e quando resolvem fazer internação acaba tendo uma grande facilidade uma grande acolhimento de todos mas acho que o maior ponto aqui são as famílias o maior problema disso tudo são as famílias que realmente acreditam que podem resolver esse problema dentro de casa que podem resolver esse problema numa bronca numa surra num castigo em deixar o cara sem dinheiro em deixar o cara sem acesso a nada e acham que podem resolver isso sem uma ajuda profissional eu acho que pra quem está vivendo o problema e já percebeu o problema porque muitas vezes você está lá pro teu filho já dependente de alguma substância química mas você está num estado de negação racionalização fingindo que nada está acontecendo mas quando isso vem à tona é procurar ajuda profissional e em muitos casos por exemplo você está um médico que a gente está tratando que se comprometeu nos hospitais onde ele dava plantão e cuidava de enfermaria porque todo mundo percebeu que ele estava fazendo uso de substância química e ele foi internado em princípio bastante reticente com medo do estigma do preconceito mas pelo contrário os administradores os colegas que conviviam com ele se sentiram aliviados dele ter buscado um tratamento e poder voltar depois recuperado uma outra coisa que a gente vê é postergar com base naquela crença de que só vai melhorar quando chegar no fundo do poço não dá para esperar chegar no fundo do poço o fundo do poço pode ser uma morte por overdose o fundo do poço também pode ser um dano cognitivo irreversível e causado pelo álcool e drogas então muitas vezes a internação se dá sem a aceitação do dependente químico e essa aceitação da internação a gente faz durante o tratamento que é mudar ele de uma frase de pré-contemplativa onde ele não pensa em parar para uma fase determinada onde ele passa a se engajar num tratamento determinado com o uso o senhor falou do fundo do poço acho que um dos maiores fatos para você perceber que está no fundo do poço é a hora que começa a vender as coisas particulares da família vender coisas de dentro de casa e no caso de adolescentes e jovens se envolvendo no tráfico também é muito comum fazer o que a gente chama de aviãozinho que ele vai trazer principalmente os menores de idade porque sabem que a justiça vai ser mais leniente com eles e como que a família consegue convencer um paciente a internar? muitas vezes não convence muitas vezes ele vai contra a vontade dele compulsoriamente ou agora que teve uma portaria nova onde não precisa esperar a autorização do juiz para internar involuntariamente basta a família e o médico escreverem o porquê da internação e comunicar a promotoria isso facilitou um pouco entendi bom acho que para encerrar aqui a última coisa que eu tenho para levantar é para a família não esperar esses problemas de não conseguir os tratamentos ambulatoriais porque já está na fase de internação sim então realmente identificar buscar na prática o dependente não estou falando do usuário recreativo o dependente acaba desenvolvendo muitos mecanismos de manipular a família mentir até para poder manter o uso nos padrões de dependência então não acreditar esperar ajuda de um profissional procurar ajuda de um profissional e aí ter uma indicação mais segura de internação ou não então tá doutor José Roberto muito obrigado você que está assistindo aqui se ficou até aqui a gente consegue a gente pensa imagina que realmente você se identificou com o assunto que conheça alguém que esteja precisando desse tipo de tratamento ou de um tratamento ambulatorial ou mesmo de uma internação se você é o paciente que está precisando da internação ou se você é um familiar de um paciente que está precisando dessa internação ou dos tratamentos ambulatoriais a gente está disponibilizando para vocês aqui embaixo do vídeo apertando no botão saiba mais você vai ser direcionado para uma página nossa onde a gente vai ter um pouco mais de informações discriminadas do que você realmente precisa para conseguir esse diagnóstico e principalmente um botão dentro dessa página onde você tem acesso a nossa equipe aqui da Saúde por Direito a minha equipe Rubens Bergamini advogado e que vai analisar o seu caso específico e ajudá-lo a direcionar a pessoa que precisa desse tratamento para buscar tanto esses tratamentos ambulatoriais como se for o caso direcionar para que você consiga essa internação muito obrigado doutor eu que agradeço e obrigado a todos que estão assistindo obrigado e obrigado